Música Música Obrigada Obrigado Obrigado Vá, vó, vó Vá, vó Vá, vó Vá, vó Vá 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 Obrigado. Com os filhos. Com ele ou agora? Tudo bem? É, pra trás lá. Você... Opa, tudo bem? Sou neto dela. Tudo bem? Prazer. Tem muita gente pra conhecer. Você é o que? Eu sou o neto dela. Você é da família. Tô filmando aí, tio. Tô filmando com isso. Eu também criou nós muito bem. Mas tem um lugar no nosso coração pra você também. Eu nunca te amo. Eu nunca te amo também, tá? De uma hora. De uma sociedade que eu amo. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É pra dar um olhinho de água pra tia daí. Pessoal. Pessoal. Também tenho que ir na entrada de água. Pessoal. Eu amo... Pessoal. 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 Deixa eu passar.